Música Bem, estamos de volta hoje falando com você, Deus está falando comigo e com você sobre o fruto chamado bondade que é algo que é um fruto dele, que ele nos criou para sermos bons, para praticarmos boas obras e é algo que ele está desenvolvendo no meu caráter não somente ser bondoso na igreja, mas ser bondoso como estilo de vida, no meu dia a dia é algo que deve ser praticado no cotidiano, não somente em momentos especiais mas uma prática constante e diária, especialmente no nosso lar olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo no capítulo 5, o versículo 8 diz assim ora, se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, especialmente da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente então temos que ter cuidado com a nossa casa o primeiro local de mostrar bondade é no nosso lar é com as pessoas que estão mais próximas de nós as pessoas que precisam ouvir palavras de carinho palavras de força, palavras de ânimo palavras de perdão palavras de... boas palavras de levantar, de elogios são para aqueles que estão próximos também eu estou vendo aqui algo que é muito tremendo na Bíblia que fala que muitas vezes as pessoas que passam por dor, por sofrimento, por tristeza como elas precisam de um gesto de bondade, de benignidade para ajudá-las naquela hora e muitas vezes nós estamos tão ocupados com a nossa dor com o nosso problema que nós não olhamos e percebemos que tem alguém que está ferido e precisa de um ato, de um gesto, de algo meu palpável porque bondade não é só um sentimento e nem benignidade são atitudes que demonstram que são demonstráveis nas minhas ações e o salmista coloca aqui algo muito interessante o salmista Davi também sentia solidão também sentia medo, tristeza e também precisava da bondade das pessoas para poder continuar na vida dele continuar sendo a pessoa que ele era o ministério, continuar, sabe, prosseguir precisava da benignidade de Deus da bondade de Deus mas das pessoas que estavam à volta dele e ele fala isso olha só o que ele diz no salmo 142 é um salmo que personifica esse sentimento está personificado nas palavras de Davi ele fala no salmo 142, versículo 4 olha, olha a minha direita e vê pois não há quem me reconheça nenhum lugar de refúgio ninguém que por mim se interesse o salmo está Davi falando isso eu olho para o lado, olho para o outro não há quem nem está aí para mim que não reconhece que eu estou deprimido que eu estou triste, que eu estou sozinho que eu tive uma perda, que eu estou aqui passando por uma dor nem estão aí, nenhum lugar de refúgio ninguém que por mim se interesse porque para você demonstrar bondade e eu nós demonstramos benignidade tem que ter interesse interessar por aquela pessoa que está ali talvez ela não esteja chorando mas ela está ali por dentro, só Deus sabe esses dias eu recebi inbox uma mensagem de uma pessoa que falou assim pastora ore por mim porque eu estou passando um problema que eu estou querendo perder minha fé na hora já comecei a mandar mensagem comecei a falar não faça isso sabe é o amor de Deus é a bondade dele para aquela pessoa mas tem que ser evidenciada alguém tem que mostrar interesse ah, essa está doendo está bom, coitada não e ele está falando quem que vai interessar pela minha dor porque para me demonstrar bondade e demonstrar benignidade eu tenho que interessar pela dor daquela pessoa e carregá-la como se fosse a minha porque eu já senti isso já senti como assim poxa, estou só estou deprimido estou sozinha estou triste e aí levanta Deus levanta alguém para mandar uma mensagem para mim alguém me liga alguém me abraça e aquele é tão bom aquele é a bondade de Deus na vida daquela pessoa chegando a mim eu quero ser um instrumento de bondade também e eu tenho que você também hoje quer ser esse instrumento de bondade de benignidade na tua vida para alguém que está precisando justamente desta bondade e desta benignidade para prosseguir a vida dela e para ter vitória qual vai ser a nossa atitude diante dessas pessoas será que você conhece alguém que tem esse perfil de Davi que fala ninguém que por mim se interessa não há que ninguém que me conheça reconheça eu estou aqui olho para minha direita olho para um lado não conheço ninguém será que tem alguém que você pode dizer mas eu me importo com você eu vou estar com você eu vou dizer algo para você hoje bondade não é uma coisa fácil porque muitas vezes para ser bondoso e benigno eu tenho que sacrificar o meu tempo tem que parar tudo que eu estou fazendo eu vou ligar para aquela pessoa vou ir na casa dela vou fazer algo bom então leva tempo leva o meu tempo leva também a minha disposição sacrifica a mim mesmo então a bondade e a benignidade não é algo que que você vai fazer sem sacrifício vai sacrificar sim muitas vezes para você dar algo para alguém você vai sacrificar um pouco você também o teu tempo e tudo mais que é importante para você ser benigno e bondoso para com o próximo mas a bíblia fala em gálatas no capítulo 6 e é o versículo 9 que diz assim e não vos cansei de fazer o bem e não vos cansei de ser bondosos e não vos cansei de ser benignos é fazer o bem está falando no canso de fazer o bem não canse por que? vou dizer algo para você porque muitas vezes a gente cansa de fazer o bem cansa de ser bondoso com alguém que não é bondoso cansa de perdoar alguém que não está nem aí cansa de ser sabe perdoador para alguém que é encrenqueiro difícil mal humorado cansa porque a bíblia fala a bíblia não falaria e não vos canseis se a bíblia está falando não vos canseis porque ela sabe que a gente cansa mas Deus está falando mas não se canse de ser bondoso de ser benigno de ser pacificador de ser alegre de ser amoroso de ser paciente de ser bondoso de ser benigno não canse porque no tempo certo se você não desanimar não desfalecer você vai colher todos esses frutos da tua bondade da tua benignidade da tua paciência do teu amor você vai viver para colher tudo que você plantou bondade é plantado é um fruto que está em você e você pode plantar na vida de outros ser bondoso com outros benignos e você vai colher mas não vai colher quando você está pensando ah o que eu posso fazer para ter de volta não é nesse espírito quando você genuinamente oferece Deus trata de ressarcir você Deus trata de abençoar você vai colher tudo que você plantar inclusive a bondade e a benignidade lembre-se disso é mais do que um sentimento sabe a parte mais importante da bondade é a prática é uma boa disposição de fazer o bem e não fazer o bem de qualquer maneira fazer o bem de bom humor porque as pessoas podem falar assim olha vou fazer alguma coisa tá aqui pega aqui isso não é ser bondoso você já viu alguma pessoa dar esmola para alguém tá aqui não é assim que você vai ser bondoso porque você está dando algo para aquela pessoa que você nem conhece ele é um estranho para você então você podia muito bem falar tô nem aí mas a bondade ela vai além você dá com bom humor com alegria com sorriso e dizer olha Jesus te ama isso que eu estou fazendo não é eu é Deus em mim amém então isso é ser bondoso e sabe uma coisa eu vou dizer aqui não para me gloriar porque Deus na minha vida já levou a fazer isso com pessoas que eu nunca vi que eu nunca conheci certa vez eu estava com a minha filha eu vi uma família do outro lado da rua olhando assim e eu pensei eles estão com fome eu e minha filha fomos lá no supermercado compramos pão compramos comida entregamos na mão deles não é eu não é Deus na minha vida não tem nenhum mérito não o mérito é dele é ele que é bom e teve dias que eu passei necessidades e problemas mas Deus nunca deixou faltar porque quando a gente planta essa bondade a gente vai colher e no dia que a gente menos espera Deus está ali para dar para você aquilo que você deu para o próximo você está entendendo? mas tem que nascer de Deus e não ser bondoso para alguém que tem muito eu vou ser bom porque aquele cara é chefe ele é rico ele é um político ele tem uma influência não isso não é a bondade que Deus quer a bondade para aqueles que não pode te retribuir que não tem nem para te dar de volta mas quem vai te dar de volta é Deus eu sei do que eu estou falando porque eu tenho vivido isso na minha vida Deus vai retribuir amém? mas o que eu vou fazer? só sentir? eu vou agir porque bondade tem mão tem braço tem perna bondade é uma ação é uma prática fazer de bom humor amor, feliz bem humorado não carrancudo ter uma boa disposição e ainda mais com pessoas intolerantes difíceis porque é fácil ser bondoso por tolerante por bacana por legal por que está de bem com a vida difícil é ser tolerante amável com aquele que não tem essa disposição e aí que Deus pega a gente aí que o caldo engrossa porque a gente quer ser bom com quem é bom mas Deus está falando comigo hoje com você hoje que a bondade não tem limites e ela não tem favoritos e ela não é pra esse eu vou pra esse eu não vou já pensou se Deus fosse assim com a gente a Bíblia fala que ele é bom até para os ingratos e os maus a bondade dele chega na casa do mal a bondade de Deus chega na casa do ingrato também então a minha bondade deve também chegar pra todos é a palavra de Deus hoje almoçava, jantava porque a Bíblia fala que ele veio cumprir a lei mas ele almoçava e jantava com gente que não cumpria a lei com gente que era pecadores transgrediam a lei ele não amava o pecado deles mas ele os amava e fazia questão de estar na casa de um coletor de impostos na casa de uma mulher que estava ali uma prostituta de pessoas que faziam coisas erradas ele não fazia distinção a bondade dele alcançava todos e que hoje nós possamos entender isso e nós possamos andar com o Espírito Santo porque a maneira de eu ter e desenvolver e ser frutificado na minha vida esse fruto é só quando eu estou conectado na videira quem que é a videira? Jesus Jesus é a videira verdadeira está aqui em João 15 e eu sou aquele raminho conectado na seiva tudo que eu tenho eu pego dele a bondade é dele o amor é dele a paciência é dele para que a gente não se glorie benignidade é dele é o fruto dele mas que ele está desenvolvido em mim esse aqui sou eu esse aqui é ele então eu estou pegando dele essas coisas mas para que eu tenha esse fruto desenvolvendo em mim eu tenho que estar conectada nele tem pessoas que querem todo o fruto mas não querem saber de orar de buscar Deus de ler a Bíblia de estar na presença dele aí fica difícil de andar com ele e ter esse fruto se eu não tenho relacionamento com Deus relacionamento com o Espírito Santo diário e constante e é isso que ele quer porque quanto mais eu dou tempo para ele me relaciono com ele estou em intimidade com ele buscando e louvando e adorando esse fruto vai sendo desenvolvido no meu caráter e na minha vida amém? e é assim que ele quer nas nossas vidas ele não quer ninguém distante dele porque quanto mais distante eu sou e estou menos provável esses frutos estarão na minha vida mas quanto mais eu estou perto dele andando com ele Deus está falando comigo hoje não pense que eu estou pregando para ninguém não a primeira pessoa que Deus está falando é para mim estou pregando para mim primeiro hoje Deus está falando comigo espero que esteja falando com você também que está pegando aqui comigo pegando bem forte de que ele vai ser evidenciado a medida que eu me rendo que eu obedeço que eu busco a presença do Espírito Santo porque o fruto é dele sendo desenvolvido em mim amém? essa é a palavra de Deus hoje para nós nós vamos agora para um breve intervalo porque nós vamos voltar fazendo algo que agrada a Deus vamos voltar orando orando, falando com Deus esse Deus maravilhoso e pedindo para ele desenvolver esse fruto no nosso coração amém? falamos do amor da alegria da paz da paciência da benignidade e hoje da bondade amanhã estaremos falando sobre a fidelidade e depois sobre a mansidão e depois sobre o fruto chamado temperança que é o domínio próprio terminando esta série tá bom? mas ainda tem alguns dias pela frente eu espero que você esteja acompanhando e sendo abençoado e edificado por conhecimento desse fruto que é tão importante ter na nossa vida amém? eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouco mais orando com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém 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 Obrigado.